Mais um dia, com a cor dessa água escura, feia. Vamos ali, a gente vai almoçar naquele restaurante subaquático. É a soquinha, tomamos todas ontem, e hoje tem a Fumum Party. Será que a gente vai lá Fumum Party? Será ou com certeza? Ah, deixa eu contar, trocou. Ele é o nosso barquito. Tô mal. Não. Vamos ver o papel, vou aí embaixo. Deixa eu descer. É embaixo, gente, é embaixo da água ali, ó. Agora eu não entendi. Caramba. Deixa eu descer. Impressionar esses tons de azul. Não dá pra se acostumar. Muito foda. Caralho. Caralho. Pode, né, Maricê? Sério não. Olha que demais. Estamos chegando. Que isso, velho. Tipo, um aquário. Tipo, um aquário. É pouco, não. É pouco, não. É muito bonitinho, olha aí. Mas, olha, tem um aquário. Um aquário. Um aquário. Uma aquário. Olha. Tá com essas... Olha que legal, a gente voltou do almoço Eles prepararam a banheira pra gente Nome Lindas Águinha de coco Personalizado com muito carinho Pelo Nyama Pela vista Caralho, tem uns morcegos gigantes aqui, velho Você não tá entendendo, parece uns cachorros de asa Bom dia Não tem como se acostumar Com essa beleza, essas duas belezas Mariana Gonzalez Ilhas Maldivas Nossa, quase cai na água A gente vai almoçar no É no surf A gente vai almoçar no restaurante lá Que é Under the Sea Que vai de barquinho Olá Olha isso É verdade Sério Cheguei na nossa Olha que lindo Esse aqui só abre pra jantar Muito lindo E lá, aquele lá no almoço Nossa, a cor dessa água, cara A gente não é normal Caralho, o restaurante é ali embaixo, gente É embaixo da água ali, ó Agora que eu entendi A gente vai descer Nossa, a gente vai ficar ali embaixo Olha isso, a gente come Debaixo da água mesmo Olha, é um aquário Gente, eles são tão fofos Cada vez que você volta pro quarto Tem alguma coisa nova Eles arrumam o tempo inteiro Tem o cuidado de escrever nosso nome em tudo Olha no coco, que fofo Juro, o tratamento aqui Eu tô assim, impressionada Galera, eu voltei aqui pra falar De um assunto Que eu tô amando tanto Olha só Meu cabelo como tá soltinho Eu estou viciada Na linha Day 2 Da 3CM Que é essa daqui, ó Que é o shampoo a seco E o finalizador Pra usar nas pontas No Day 2 Que é o famoso dia Que a gente não lava Sempre rolava aqueles truques Passar talco Prender Andar assim com coque Botar uma make Pra dar uma compensada Não precisa mais disso Sabe por quê? O Day 2 O Day 2 Fica tão incrível Quanto o Day 1 E eu tô, inclusive Gostando mais Do meu cabelo Nesse dia hoje Que é o dia que eu não lavo E uso a linha Day 2 Da 3CM Do que no dia que eu lavo Porque ele fica mais encorpado Ele meio que As ondas ficam mais definidas Por causa desse finalizador aqui Que é maravilhoso E eu gosto de deixar O meu cabelo Com esse aspecto Mais praia Vocês sabem Quase não seco e tal Então assim Tem me ajudado muito Não preciso ficar aprendendo Não preciso ficar fazendo truques Não preciso ficar fazendo truques Porque eu, inclusive Gosto mais do meu cabelo No Day 2 E gosto dele solto Nesse dia Graças a essa linha Maravilhosa E é tão incrível Que eu vou fazer uma enquete Com vocês Eu vou postar duas fotos A seguir E eu quero que vocês Adivinhem nessas fotos Se eu estou no meu Day 1 Ou Day 2 Tá? O meu jantar Porque eu realmente Amo salada Com vegetais E o jantar Do meu marido Porque ele é Maravilhoso Cada um, cada um Olha lá o restaurante A gente vai Fala sério Olha esse lugar Agora que louco Aqui é a entrada E o restaurante É embaixo da água Vamos conhecer junto Olha isso aí Olha a feira Olha isso Fala sério Fala sério Olha um aparelho Olha o pessoal Olha gente Almoçar no fundo do mar Com duas sereias Uma sereia Outra sereia E letrô E aqui A gente vai O que tuque Ai Bate o celular Princesinha Cadê? Ai 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 Nossa Chegamos para o nosso almoço Fala sério A gente é aqui embaixo A gente vai entrar aqui E o restaurante ali Como assim? Não tá acreditando nisso, né? A gente vai almoçar Um aquário real Olha que linda aquela sereia Que tá ali no aquário Eu amo 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 A bacana Eu amo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho